Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de alma dova, cores de vida, calo cores Passeio pelo escuro, presto muita atenção no que o meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma caustra protetora Ah, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa E o traço é os graus Eu ando pelo mundo divertindo gente chorando ao telefone E vendo doer a fome dos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle, eu ando pelo mundo E os automóveis correm para aqui As crianças correm para onde? Transito é de dois lados, de um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro Eu canto Para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle, eu ando pelo mundo E os meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço Meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle, eu ando pelo mundo